Como é que é? Não se faça de som, senhor Pivete. Você ouviu muito bem. Nunca mais você vai chegar perto dela. Nunca! O que a senhora fez com ela, hein? Era só o que me faltava agora das satisfações para um delinquente. Cláudia, tu dá razão. Você é uma bruxa, merda, loutor! Você vai apodrecer aqui dentro agora que você não sai mais daqui. Vai! A senhora faz muito bem afastar a sua enteada desse delinquente. Sei disso, seu... Matosinho, ao seu dispor. Seu Matosinho, eu faço qualquer coisa para proteger a minha menina. Posso contar com a sua ajuda? Dê um sumiço no garoto. Mande esse trombadinho para bem longe daqui. Só assim eu vou ter certeza que ele não vai mais colocar aqueles olhinhos espertos em cima da Cléo. A senhora pode ficar tranquila, dona. Befete está em boas mãos. Dona Benta, eu já estou pronta para ir. Ah, querida, você podia ir chamando o elevador porque aqui demora uma eternidade. Tá bom. Tchau, querida. Vai com Deus. Já estou aí. Tá. Minha filha, eu estou com o coração tão apertado de deixar aqui, assim, desse jeito. Fica tranquila, mamãe. Nestor anda meio insuportável mesmo, mas quando ele arrumar o que fazer, isso vai passar. Eu estou rezando para que você e Nestor se entendam de uma vez por todas. Eu também. Tchau, mãezinha. Fica com Deus. Vem mais aqui. Tchau. Viu que não demora? Ô, Dona Benta, a senhora está preocupada com a sua filha, não está? Ela e o marido dela. A senhora acha que eles não se amam mais? O amor, de vez em quando, encontram os obstáculos. Nestor e Tunica sempre se gostaram tanto, mas agora estão passando por essa crise, não é? Mas e se eles não conseguirem superar isso? Quer dizer que o amor deles não foi de verdade? Não é que não foi para sempre que não seja verdadeiro. e a senhora está certa. Mas mesmo assim, Dona Benta, eu não consigo me imaginar muito tempo longe do João. Eu vou rezar para que vocês tenham uma estrada longa juntos. E você pode ter certeza, querida, assim que eu chegar no sítio, eu vou telefonar para o meu advogado, o doutor Ernesto, para tratar da guarda do João. A senhora é um anjo, meu Deus. Você não devia ter enfrentado a madame, garota. Você vai se dar muito mal. O que você vai fazer? Olha lá que eu falo para o diretor. Se você me queimar com o diretor, eu transformo a tua vida em um inferno. Muito pior do que já é. Fica tranquilo que eu não vou te fazer nada, não. Já a madame, duvido que você volte a ver aquela namoradinha. Sempre me disseram que o menino não chora. Mas eu estou com vontade de chorar. Eu queria estar livre pelo capoeirão correndo. Ele imaginava que era rei, soldado, herói, pirata e domador. Era o que queria ser porque era um sonhador. Eu adorei a narizinha para de pó, porque sabia? Podemos remarcar nessa reunião uma hora dessas. Veja a hora. Obrigada, amor. E você também é uma ótima filtrinha, amiga. Esse chazinho deixando uma moleza. Relaxante. Esse chazinho era relaxante até você aparecer. agora só para ver se tinha já está cansando a minha beleza. Essa jaboticaba está doce, docíssima. Sim, Emília. Olha, essas jaboticabas são de nossa jaboticabeira que de fato é um exemplar valiosíssimo. Olha, esses frutos, por exemplo, eles são sempre abundantes e atocicados. Claro que eu vou te quando enfiar logo de cacabos. Então você está aí, né, Emília? Ai, não briga com ela não, coitadinha. Ah, ela é de pano, né? Não pode participar de acontecimentos sociais debaixo d'água. Por que você não me esperou? Não tinha mais o que fazer. Compromisso importantíssimo. Ficar no pomar cantando frutinha. Ai, boneca de pano tem uma vida tão impediante. melhor porque eu sou única, meu amor. Pior você que foi feita numa fábrica. Eu fico imaginando aquele monte de pataxocas uma atrás da outra, iguaizinhas. Não sei se você está com inveja de mim. Só porque eu virei amissíssima da Missadine e vou ser apresentada ao Príncipe Escamar. Você é muito bovinha, pataxoca. Sabe nem que joga de cabo tem caroço? Emília, assim você machuca a pete. Quem ia se machucar se não estivesse vindo para o sítio assim é tão bem vindo. Coitadinha. Por boca não cai nas patas daquela carochinha. A carochinha andou por aqui? E então, ó, em quem é que vocês vão votar? O senhor, obviamente. É claro, em você, Elisa. Muito bem, muito obrigado. Vocês não vão se arrepender, meus queridos eleitores, porque, ó, eu sou o Elias. Isso nós já sabemos. Que não é isso? Que não é isso? Eu sou o Coronel Teodorito. E nós estávamos querendo perguntar aos senhores, senhor delegado, doutor Madeira, em quem vocês vão votar? E o bem do Loutinho vai saber também. O meu voto? O meu voto é é pro Coronel Teodorito. É claro, o meu também é pro Coronel, claro. Ué, mas vocês não disseram que ia votar em mim, senhor? Eu mudei de ideia, Elisa. Eu também revi o voto, Elisa. Mudaram de voto e fizeram muito bem. Foi uma excelente escolha. Porque se o Coronel não for eleito, eu não vou casar. Nem acessar. É, ó, isso aí é jogo sujo, hein? Bande vira casaca, senhor. Vocês dois. Ah, o aparato é gigante. O que é a mãe? Olha lá, olha lá. Ela entrou pela janela. Mas, Joaninha, já cansei de ser pessoal não se manifestar dessa forma em público. Mas, olha, eu vi. Ela eleitou um anto pela janela. Olha, olha, é melhor vocês olharem bem em quem é que vocês vão dar o seu voto, hein? Porque... Melhor não ter primeira dama que tem uma aí, ó. Maluca. Entendeu? Eu lhe falei. Eu lhe falei. Eu lhe falei. Eu não posso dizer essa coisa. Ela passará por aí. Todo mundo vai pensar que essa coisa do louco. Péssimo dia. Vai melhorar o humor só tendo uma ideia original para capturar a Tambelina. Eu sinto. A carachinha não vai demorar. Logo ela vai aparecer aqui de novo. Mas para a casa do João de Barro você não pode voltar, Tambelina. Nem ficar aí na minha casinha de boneca. É, olha, na verdade nenhum lugar do sítio é seguro. Mas então a gente pode pegar emprestado uma outra casa para a Tambelina. Então, Emília, que casa misteriosa é essa? Uma casa de marimbondo. Marimbondo? Eu acho que o cérebro dela embolorou, né? Quem embolorou foi sua cara, pata-choca. Deve ser excesso de maquiagem. Dizem que estraga a pele. Olha, crianças, na verdade a ideia não é de todo má. Eu achei péssima o biscoito. Ah, Pedrinho, basta apenas que encontremos uma casa de marimbondos vazia. Viram só? Mais uma batata. Dona Beto! Nós chegamos! Agora, vamos, vamos, paqueteza! E o João? Vocês conseguiram falar com o menino, Dona Beto? Virou alguma vitrine interessante? Que vitrine, pata-choca? Deixa isso ser invisível. Incessível, Emília. Fala, vovó. Não, Cleo. Carma, camadinha. Carma. Vamos comer primeiro. Ora, a sua deve estar morrendo de fome, né? Tá, tá, tá. Vovó, vai, mamãe. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que é, João? Você não tá comendo? Não tá se sentindo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, não, seu dito. É que eu tô sem fome. Acho que exagerei no lanche. Tá bom, exagerou. Você precisa se alimentar. Você tá em fase de crescimento. Tá bom? Eu vou até a minha sala. O que é o delinquente? Tá comendo por quê? Tua namoradinha te acostumou com o banho quente, foi? Come, rapaz, vai. Come que eu tô mandando. A dona Marcela tá pagando uma nota preta, rapaz. Gana alta. Mas como é que a gente vai dar o sumiço do garoto? O Ivinho é esperto. E além disso, o diretor tá de olho. O garoto já me fugiu uma vez? Pode, muito bem, fugir de novo. Te prepara que logo, logo nós vamos desaparecer com o João da Luz. Vamos mandar ele pra bem nojo, tá aqui. E quando é que a gente vai sumir com o Ivinho? Amanhã vai ter teatrinho na refeitória. Eu já soube que o diretor não vai poder tá aqui. Então, quando a garotada tiver entretida com o criatrinho, a bruxa vai pegar. A bruxa vai pegar. Tá bem, doutor Ernesto. Estarei esperando pelo senhor até amanhã. Ai, criançada. Agora a gente já pode ficar mais tranquilo. Meu advogado, doutor Ernesto, disse que vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo pra tirar o João lá do reformatório. E ele disse que nós temos grandes chões. A luta confortável assim? Tá, tá ótimo. Tia Bustácio? Sim. Quero que você tenha o sonho em Vênios, tu. Tia Bustácio? Hein? Conta uma história pra mim. Uma história assim bem bonita, cheia de aventuras. Feita do João da Luz. Vixe. Mas essa história me olhou sempre contar. Não é não? Ele nasceu amigo. Ele é mais que meu amigo, tia Anastácia. Porque se ele vier mesmo morar aqui no sítio, eu vou ter um meio pra brincar, pra andar a cavalo. Meu irmão mais velho que eu sempre quis. Meu filho. tomara que a carachinha não me encontre aqui. Eu tô tão cansada de fugir dela. dormiu. Aposto que eu sei o que você tá pensando, Cleo. Ai, Nadizinho. Tô com tanta saudade do jogo. Como será que ele tá, hein? Ah, Cleo. Queria tanto olhar por você agora. o que você tá fazendo? Eu tô com tanta saudade do jogo. Eu tô com tanta saudade do jogo. Eu tô com tanta saudade do jogo. imprestável, preguiçoso, inútil. Não adianta esperar nada daí. Nada. O estrupício e a carochinha não passam de uma dupla de imprestáveis. Mas sei que isso, uma foca, ninguém faz comigo. e a tamperina e o remelento de cabelo moivo. Já, já, vou sentir meu papo e bem de perto. Boa noite, Barnabé. Fica com Deus. O pior, o melhor é deixar Deus comigo. Pode proteger minha pessoa da assombração, do irmão Estrengão e dos Capetão. também. Ai, Maria, querida, o Senhor tomou as penícias das vozes entre as mulheres. Ô, meu Deus, esqueça. A cidade vai atravessar essa escuridão, meu pai. Fecha meu corpo pelos sete lados. Eu vou passar, hein? Ai, meu pai. Me desculpe, meu Deus. Um dia, com uma assombração, queira comer de um peçô, meu pai. Até a morte, tinha o que se... gritando coisa, se inventar. Ô, Pucca, vai na pele! É duro, delira, é duro, puro pirata. Ah, que feca de sorte. tem alguma coisa no telhado. Ou será que há alguém? Olá! ah, 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 onde está a fadinha? E o menino dos cabelos vermelhos? Olhem de uma vez, remelentos, ou todos vocês vão parar aqui, dentro da minha barriga? Ai, que isso horrível! Vai embora! Eles não estão aqui! Não mesmo? Pois eu estou sentindo, eu estou sentindo o cheiro de fada no ar! Mas que confundo é isso, gente? É essa hora da noite! Meu São Jorge, mas será que ninguém dorme mais nessa casa? misteriosa vinha com o carro que é um pouquinho malditas velhas caducas! A vó não acredita em mim, meus poderes desaparecem! Ai, mas eu pego a fadinha! Ai, se pego! Então chega de confusão por hoje, cambadinha? Depois desse chá, vocês vão dormir muito melhor, sem pesadelos! Nunca vi o mesmo sonho sonhado ao mesmo tempo por tanta gente! Sossega, Anastácia! Tchau! Boa noite, Anastácia! E vamos dormir, viu? Fiquem com os anjos! Meu Deus do céu! Tchau! 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 Essa foi por pouco, hein, Tambelina? O que aconteceu? Foi a carochinha! Infelizmente, não, Tambelina! Mas, se não foi ela, então tá tudo bem, não tá? Não, tá tudo péssimo, isso sim! Porque agora, além de ser perseguida por uma barata gigante, também tem uma jacaroa enorme atrás de você! E ela é horrorosa! É a cuca, Tambelina! A cuca? As duas bruxas estão de combinação, vai pegar você! Tudo pronto! Tanto trabalho! Para esse bando de delinquente! Ai, meu Deus do céu! Leopoldo, eu vou fingir que não ouvi isso, tá? Essas crianças apenas não tiveram boas oportunidades, Leopoldo! Se o nosso trabalho puder fazer alguma coisa para melhorar a vida delas, nós já estamos fazendo a nossa parte! Nosso trabalho, nosso trabalho! O cara já tirando onda de ator, era só o que me faltava! Leopoldo! Leopoldo! Felizberto, não liga não! Ele é assim, mas no fundo, ele é boa pessoa! Bem no fundo mesmo! Lá no fundo! Eu imagino que seja! Caso contrário, eles teriam que uma mulher inteligente, bonita como você, não teriam se casado com ele! Vamos começar! As crianças já estão chegando! Vamos começar, né? Vamos começar! Ah, mas ficou... Ótimo! O que você está fazendo aí, Pivete? Onde vai ser um dia emocionante? Emocionante por quê? Porque vai ter teatrinho lá no refeitório. Você não vai? Está todo mundo lá. Vamos lá, vai! Levanta aí que o espetáculo vai começar! Vai! Vambora, rapaz! Era uma vez, duas crianças muito inteligentes e muito bonitas. Acho que vocês já devem ter ouvido falar deles. O nome do garoto era João e da irmã dele era Maria. Dois playboyzinhos, né? Não, meu jovem, não, não. Não, Maria, como muitos de vocês, também foram abandonados pelos pais. Porque os pais não tinham condições de criar. Nenhum? Nenhum. E ainda mais os dois. Então, João e Maria entraram pela floresta e chegaram a uma clareira e, para a surpresa dos dois, avistaram uma casa bem no meio do bosque. Uma casa toda feita de doces. Eles devoraram a casa. E não é? Que foi isso mesmo que eles fizeram? Afinal, estavam morrendo de fome. E o pior é que a casa, a casa tinha dom. A casa era de uma bruxa. Mais uma bruxa feia. Eu te dava medo até de olhar. Eu quero arranjar o namorado. O bicho, o bicho! A bruxa pedia para o João mostrar o dedo para ver se ele já estava gordinho. Tem algum João por aqui? Tem! Olha só! O João de verdade? É! Você sabe o que foi que o João da história fez, João de verdade? Não sei não. Mas se fosse comigo, eu dava um jeito de passar a perna nessa bruxa. Igualzinho fiz com a Cuca. Você conhece a Cuca? A Cuca é minha compadre. Sabia? Aposto que foi ela que botou fogo no seu cabelo. Não, 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 não. Eu também aposto que foi ela que deixou você assim, com essa cara de cão chupando manga. E você? E você? É, você foi feito monjinho que caiu do céu, só que caiu de cara do chão. Não! A United A United A United A United A United Tchau, tchau.